Finalmente a Netflix divulgou a data de estreia da terceira temporada de Cobra Kai num teaser sensacional e ainda divulgou que a série foi renovada pra quarta temporada. Olha que notícia maravilhosa! E eu tava numa reunião no meio da tarde e não sabia o que que tava acontecendo. Eu via que tava chegando diversas notificações no meu telefone. Eu peguei o celular, tinha 10, 20, 30, 40, já tava com 200 marcações no Instagram. E eu, mano, o que que tá pegando? Caiu um avião, que porra é essa? O mundo tá acabando. Quando eu olho a primeira notificação, teaser, trailer e data de estreia da terceira temporada, eu fui à loucura, galera. Mas eu quase tive um derrame, tá ligado? E agora a gente vai assistir o trailer e vamos analisar aqui os principais pontos para ligar esses pontos, as nossas teorias. Eu acho que eu já acertei algumas delas aqui. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala aí, galera. Meu nome é Yuri Tupper e eu dublo o Eli Moscovitz, mais conhecido como Falcão na série Cobra Kai. E eu queria mandar um abraço pra todo mundo aí do Nerd Fusão, os seguidores, todo mundo. Valeu, galera. Abraço! E agora nós vamos direto ao ponto, meus amigos. Hoje não vai ter jabá, a gente vai assistir o trailer, reagir ao trailer e já vamos falar das teorias. Então vamos lá. Pancadaria no colégio. Bom, e na primeira cena nós temos algo aqui muito parecido com o que eu falei em uma das teorias. Nós já temos aqui o Johnny Lawrence todo detonado, todo arrebentado. Talvez na sua jornada de autodestruição, após se sentir culpado pelo que aconteceu com o Miguel. E nós já temos o Daniel LaRusso falando com ele, galera. Possivelmente o Daniel LaRusso está indo até ele porque ele precisa do Johnny Lawrence pra alguma coisa. E ele fala pro Daniel, o que você achou que ia acontecer? Tipo, tá culpando o Johnny Lawrence por ter reaberto o dojo e tudo que aconteceu com o Miguel. Ele tá ligando diretamente ao Johnny Lawrence. E aí nós já temos o Miguel dando um golpe fulminante. E nessa cena nós já vemos Johnny Lawrence numa cela. Será que na sua jornada de autodestruição, Johnny Lawrence cometeu algum delito e foi preso? Ou essa cela faz parte do local onde o Rob está internado ou está preso? Isso é uma das coisas que eu falei na minha teoria. Mas a gente percebe aqui que o Johnny Lawrence tá com um pouco de barba, o que mostra que passou algum tempo, talvez aí uns 20, 30 dias. E mostra que ele também já tá meio detonado. Só que ele não tá com aquela cicatriz ainda no rosto que apareceu na primeira imagem. E pelo estilo da cela, não me parece ser uma penitenciária. Até porque ele não tá com roupa de detento. Isso aqui bem provável que seja aquelas celas de triagem, de delegacia de bairro, alguma coisa do tipo, ou algum centro de reabilitação. E atrás dele tem alguém que inicialmente eu achei que era o Rob, mas acho que pela cor do cabelo não faz muito sentido. Aqui nós vemos Daniel LaRusso extremamente arrasado, preocupado. Alguma coisa tá acontecendo com ele. Será que é alguma coisa com a Samanta? Ou será que é alguma coisa com a Amanda LaRusso? Será que a Amanda deu um ultimato nele? Será que eles acabaram com o relacionamento? Meus amigos, eu acho que vai acontecer o rompimento do Daniel LaRusso, né? Porque ele não tem muita sorte com mulheres. E nessa cena, Samanta e Amanda LaRusso no hospital com um semblante de extrema tristeza. Samanta desesperada chorando, enquanto Amanda mostra um sentimento um pouco de raiva. Principalmente raiva de Johnny Lawrence ou até mesmo do próprio Daniel LaRusso por ter voltado com o Dojo. Nessa cena inédita nós temos a Samanta também. Ela tá bem maquiada, tá arrumada e não dá pra entender o que que tá acontecendo. E aqui a concretização de uma das nossas teorias. Onde eu falei que possivelmente teríamos algumas consequências pro Rob, pro Johnny Lawrence e até mesmo pro Daniel LaRusso. E aqui já mostra que o Rob, ele está nesses centros de jovens delinquentes, de jovens infratores. Aqui nós temos o Rob com um novo corte de cabelo, que pode mostrar uma passagem de tempo. E aqui nós temos a Tori chegando em algum lugar misterioso. Pode ser um lugar de luta clandestina, pode ser uma balada. A gente não sabe, realmente é um lugar muito misterioso. E atrás dela tem uma figura mais misteriosa ainda. Quem será que está acompanhando a Tori nessa cena? E nessa cena nós temos o Falcão com sangue no olho. Se liga só em alguns detalhes que eu vou mostrar aqui. Olhem os punhos dele. O punho tá cheio de sangue, galera. Ele desceu o cacete em alguém. E se vocês prestarem atenção, olhem a nova tatuagem dele. Ele cobriu a tatuagem que ele tinha no peito e agora ele traz a morte no peito. Pra mim é a morte com uma foice ali, nitidamente. Mas se liguem só, prestem bem atenção no teto que aparece nesse local aonde tá o Falcão. Guardem essa informação. E agora nós temos o Chris todo arregaçado. Mantendo a sua pose ameaçadora de vilão com esse sorriso maléfico que só ele tem. Mas prestem atenção. Olha o teto do local onde está o Chris. O que será que aconteceu? Será que a luta dele é com o Falcão? Será que foi o Falcão que desceu o cacete no Chris? Galera, o bicho vai pegar. E percebam que o Falcão não tá com o kimono do Cobra Kai. Tá com um kimono branco. Tá com uma calça branca. Nessa cena nós temos o Miguel no hospital, bem provável que após uma cirurgia. E pelo que eu entendi é que ele tá em coma. Do lado dele tem alguns cartões demonstrando que ele já recebeu algumas visitas. E ele tá numa fase de recuperação. Mas eu acho que ele tá em coma nessa cena ainda. Aqui nós temos Johnny Lawrence também todo arrebentado no hospital visitando o Miguel. E aqui ele já tá com a cicatriz na testa, inclusive. E aqui uma nova cena com o Miguel, uma cena mais próxima do rosto dele. Aonde aparece aqui que ele tá realmente recebendo oxigênio. Então eu acho que ele tá em coma, galera. E se ele está em coma, aqui possivelmente é o momento em que ele desperta. O momento em que ele acorda do coma e nós temos a legenda Cobra Kai nunca morre. E em seguida nós temos a revelação da data de estreia da terceira temporada. Que vai ser no dia 8 de janeiro de 2021. Muito obrigado, Netflix. Porque todo mundo tava acreditando que essa temporada chegaria muito próximo do meio do ano que vem. E a Netflix nos presenteia com essa terceira temporada em janeiro, meus amigos. E de quebra, a confirmação da quarta temporada. E enquanto esse trailer foi postado, o John Hervitz tuitava que nesse exato momento ele estava escrevendo o oitavo episódio da quarta temporada. E o John Hervitz também divulgou o exato momento onde ele revelou para o elenco. Ele mostrou um print da tela do Zoom, do aplicativo Zoom. Onde ele fez uma reunião com o elenco pra divulgar que teríamos uma quarta temporada. E eu levei um susto a primeira vez que eu vi essa imagem. Porque o Martin Kovic não aparecia ali. E na legenda, logo embaixo, o John Hervitz falou que o Martin Kovic não conseguiu participar na reunião. Mas que ele estava muito feliz com a renovação pra quarta temporada da série. E com esse pequeno teaser, nós já temos a certeza que teremos muitos conflitos nessa terceira temporada. Será que Johnny Lawrence vai se aproximar de Robbie e tirá-lo desse centro de detenção? Eu acredito que isso pode acontecer, galera. Será que Daniel LaRusso vai romper o seu casamento com Amanda LaRusso? E isso vai ser um gatilho para que Daniel LaRusso vá para Okinawa? Eu acho bem provável também. E eu acho que ele também vai levar o Johnny Lawrence com ele pra Okinawa. E ainda nós temos a dúvida, o que Daniel LaRusso vai fazer em Okinawa? O Sr. Miyagi, ele está enterrado muito próximo aonde Daniel LaRusso pode visitá-lo sempre que ele precisar. Pra desabafar, pra chorar, pra tentar buscar o seu equilíbrio através da sua figura paterna do Miyagi. Por que Daniel LaRusso precisaria ir para a terra natal de Miyagi? Existe alguma coisa muito importante lá que ele precisa descobrir. E é nessa jornada que possivelmente ele vai descobrir os segredos do Miyagi e as coisas que provavelmente ele não vai gostar de saber sobre o seu mestre. Realmente a minha expectativa está muito alta pra essa terceira temporada. E toda essa hype, todos os contatos que eu tenho recebido de vocês, todas as mensagens, sabe, me marcando, mandando mensagem, enviando teoria por e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter, pelos comentários do YouTube. Cara, isso tá me deixando maluco. E é muito legal entrar nessa hype com vocês, galera, porque tá muito divertido. O canal tá crescendo bastante graças ao apoio de vocês aí. Mas é agora a vez de vocês aí, amigos. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse teaser. O que eu não vi nesse teaser. Comentem aí, eu acho que devo ter passado alguma coisa em branco aqui. Mas eu sei que vocês são tão CSI quanto eu. Deixem aqui nos comentários o que passou batido. Quais as teorias de vocês que no próximo vídeo eu vou respondê-los. Por enquanto é isso, um abraço a todos e cobra cai nunca morre.